O mundo terá um fim? Você acredita que o mundo terá um fim? A expressão fim do mundo. Interessante como o ser humano tem uma certa fascinação por esse assunto. Em todas as épocas, em todas as civilizações, há um anseio, um desejo e muita curiosidade a respeito desse tema, que até em nossos dias é muito polêmico. Filmes, grandes produções têm tratado a respeito desse tema. O que a Bíblia fala a respeito do fim do mundo? Interessante que a Bíblia, na verdade, não fala do fim do mundo. A Bíblia fala sobre a restauração do mundo. É verdade que a Bíblia fala de um fim, mas o fim ao qual a Bíblia se refere é o fim da atual ordem de coisas deste mundo. É o fim do pecado, é o fim do sofrimento, é o fim da morte, é o fim do inimigo de Deus, do diabo e seus anjos, é o fim de todas as coisas ruins. E então a Bíblia diz que será inaugurado um novo mundo. Uma expressão na Bíblia diz assim, Novos céus e nova terra. As primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Essa é a nossa esperança. Agora, quando vai acontecer isso e como vai acontecer isso? É um tema interessante de se ver nas Escrituras. A Bíblia diz que a inauguração para o novo mundo começa com a volta de Jesus. É isso mesmo. Jesus vai voltar a este mundo. Quando será isso? As profecias apontam para a proximidade desse tempo. Através das profecias bíblicas, nós temos evidências muito claras de que nós estamos vivendo numa época muito próxima à volta de Jesus. Agora a pergunta que eu quero fazer e conversar um pouquinho com você é Como será a volta de Jesus? Em primeiro lugar, nós podemos crer de fato que Jesus vai voltar. É impossível acreditar na Bíblia e não acreditar na volta de Jesus. Porque a Bíblia está cheia de promessas a respeito da volta de Jesus. Certamente, a maior de todas elas, dessas promessas, foi aquela feita pelo próprio Jesus. Ele diz, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Jesus não mente. Jesus não faz promessas falsas. Essa é uma garantia da palavra de Deus. Outra coisa interessante sobre a volta de Jesus. Muita gente imagina a primeira vez que Jesus veio como uma criança, viveu em pobreza, morreu em humilhação. Só que a segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que será em poder e grande glória. Jesus diz que virá acompanhado dos seus anjos. Será um acontecimento estrondoso. Não será nada secreto, nada espiritual, etéreo. Não, será algo visível. Quando Jesus estava subindo para o céu, depois da sua morte e ressurreição. Havia pessoas ali olhando e vendo Jesus fisicamente, corporalmente subindo. E os anjos disseram para as pessoas que estavam ali, da mesma forma como Jesus está subindo, Ele virá. A volta de Jesus será assim, será real, visível. Quem vai ver a volta de Jesus? Alguém pode pensar assim, ah, somente os salvos, somente os que estão vivendo com Jesus. Nada disso. Lá no Apocalipse é dito que todo olho o verá. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo o que os traspassaram. Ou seja, será visível a todas as pessoas, inclusive para os inimigos de Jesus. Esse, sem dúvida, será o maior acontecimento da história do Universo. A volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz que haverá dois grupos de pessoas. Os salvos e os perdidos. Bem, eu já pensei muito sobre isso, já estudei muito sobre isso. E eu tenho pedido muito a Deus que me ajude para estar no grupo dos salvos. Para esse grupo, a volta de Jesus será um dia de glória, de alegria, de salvação. Mas para os perdidos, a volta de Jesus será um momento de tristeza, de decepção, de frustração. Um momento de morte, de condenação. A Bíblia diz que esse grupo dos perdidos, ao se deparar com Jesus, eles vão correr para o meio das rochas, dos penhascos, e vão dizer assim, cair sobre nós. Será um momento desesperador para esses. De que lado você quer estar? Eu tenho certeza que você quer estar do lado daqueles que vão receber a Jesus com os braços abertos. Vão ser recebidos por Jesus e levados para o céu. E então viveremos eternamente com Ele. A volta de Jesus é o tema mais empolgante para mim. Eu não encontro na Bíblia um assunto que me deixe mais empolgado do que a volta de Jesus. Saber que Jesus vai voltar assim, como nós acabamos de ouvir, realmente acende em nosso coração esperança, motivação, o desejo de que esse dia chegue logo. Agora eu queria, nesse momento, compartilhar com vocês um texto da Bíblia. Na verdade, uma declaração que Jesus fez se referindo ao dia da sua volta. Eu não sei se você já notou, existem textos da Bíblia que nós lemos de forma seletiva. Existem textos que se referem a bênçãos, a promessas. Então nós temos a tendência de aplicar esses textos a nós mesmos. Aqueles textos que tratam de condenação, de punição, nós temos a tendência de aplicar esses textos às outras pessoas. Essa declaração que Jesus fez, que eu vou ler para vocês agora, na verdade, por muitos anos, eu lia esse texto e sempre o aplicava às outras pessoas. Mas um dia desses, eu estava lendo essa passagem e veio assim ao meu coração uma noção muito clara, muito viva, de que Jesus poderia estar falando isso para mim. E eu confesso para vocês que, nesse momento, passou um frio pelas minhas costas. É uma condenação que Jesus faz. Há um grupo de pessoas que vai confrontá-lo no dia da sua volta. Esse texto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, finalzinho do Sermão da Montanha. Jesus diz assim, a partir do verso 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Uau! Eu não encontro na Bíblia palavras de condenação mais penetrantes e mais fortes do que estas. Eu não encontro na Bíblia uma decepção experimentada por uma pessoa, por um grupo de pessoas tão grande como essa. Jesus aqui está simplesmente dizendo que no dia em que Ele voltar, haverá um grupo de pessoas que vai ao seu encontro na certeza da salvação. e vão se deparar com a triste realidade de que estão completamente perdidos. Na verdade, quando nós analisamos a Bíblia, nós descobrimos que no dia da volta de Jesus, toda a humanidade estará dividida em dois grandes grupos. Os salvos e os perdidos, de todas as eras, de todos os lugares. Nesse momento não haverá distinção de ricos e pobres, não haverá distinção entre cultos e letrados, não haverá distinção entre bonitos e feios, nada disso vai ter importância. Na verdade, todas as pessoas estarão dentro de uma dessas categorias, os salvos e os perdidos. Agora, quando a gente lê esse texto que eu acabei de ler para vocês, a gente descobre que entre os perdidos haverá ainda dois grupos. Haverá o grupo daqueles que estarão perdidos e saberão da sua condição. Lá no livro do Apocalipse é feita uma referência a esse grupo, dizendo que no dia da volta de Jesus, esses perdidos, conscientes da sua condição, vão correr para debaixo das montanhas, das rochas, e vão dizer, caí sobre nós e escondê-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles estarão perdidos e terão consciência da sua condição. Mas Jesus aqui está falando de um outro grupo de pessoas. Pessoas que no dia da sua volta, no dia da volta de Jesus, estarão completamente perdidas, mas não terão consciência disso. Pelo contrário, vão à presença de Cristo na certeza de ouvirem palavras de boas-vindas. E qual não vai ser a surpresa, a decepção, quando Jesus disser o quê? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Que grupo é esse? Esse é o grupo de pessoas religiosas. Vejam, eles usam argumentos com Jesus e são argumentos de uma vida religiosa. Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos milagres? Eles apelam para a sua experiência religiosa, para as suas obras religiosas, no sentido de convencer a Jesus que eles merecem a salvação. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Sabe o que a gente aprende disso? É que, na verdade, o que vai nos dar direito ao céu, o que vai nos dar direito à salvação, não é simplesmente uma vida de religiosidade. Não é o simples fato de você frequentar uma igreja, de você fazer obras religiosas, ou até obras de caridade. Não é nada disso que vai possibilitar que você alcance a vida eterna. Veja que Jesus não contra-argumenta usando os mesmos termos que eles usam. Ah, mas vocês não fizeram direito, quem sabe vocês poderiam ter feito mais. Jesus não usa argumentos do tipo, você fez isso ou você deixou de fazer aquilo. Não. Jesus simplesmente diz, nunca vos conheci. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o que vai nos levar para o céu não são as obras que nós fazemos para Deus. Não é aquilo que nós vivemos em nossa vida. O que vai nos levar para o céu é aquilo que Jesus fez por nós. Nunca vos conheci. Jesus está dizendo o seguinte, o que nos habilita para a eternidade é o fato de Jesus nos conhecer. É possível que alguém pense assim, poxa Ranieri, mas então eu estou tranquilo, é claro que Jesus me conhece. Se Jesus é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele me conhece. É verdade. Jesus conhece todos nós, mas não nesse sentido a que Ele se refere aqui. Esse conhecimento que a Bíblia fala, a palavra conhecer na Bíblia, ela tem uma conotação muito mais ampla, mais intensa e mais profunda do que o simples fato de conhecer como nós usamos conhecer uma pessoa. Conhecer na Bíblia envolve intimidade, envolve um relacionamento profundo, envolve cumplicidade. A palavra conhecer na Bíblia é usada, inclusive, para se referir às relações sexuais. Está o nível de intimidade que ela denota. Tudo que Jesus quer é desenvolver comigo e com você essa experiência de intimidade, esse relacionamento próximo. É isso o que vai nos fazer estar preparado naquele dia. Sabe o que significa ter essa experiência com Jesus? Significa simplesmente você compartilhar a sua vida com Cristo. Significa você dividir tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo o que você faz, dividir, compartilhar com Jesus. Na prática, como é que funciona? É isso que Jesus quer, que você viva com Ele. Na prática é assim, é você levantar de manhã cedo e a primeira coisa que você vai fazer, você vai se ajoelhar diante de Jesus e vai dizer, Senhor, eu quero passar esse dia contigo. Me acompanha, me protege, me guia, me ajuda, me abençoa. Nos momentos difíceis, toda vez que você estiver diante de uma situação que você precisar tomar uma decisão importante, vá a Jesus. É isso que Ele quer. Ele quer que você divida tudo com Ele. Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, para que lado eu devo andar? Ele promete que Ele nunca vai decepcionar você. É isso que significa conhecer Jesus. quando você estiver passando por uma aflição, por uma tribulação, quando as coisas vão mal e você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, aí você diz assim, Senhor, me ajuda, me dá forças. Você está compartilhando a sua vida com Ele. É no momento de alegria, no momento em que tudo dá certo, você ir a Jesus e compartilhar com Ele a sua alegria e fazer com que Ele se alegre com você. Sabe? É isso que nós precisamos aprender. Sem Jesus é impossível alcançar a salvação. Com Jesus é impossível perder a salvação. Jesus vai voltar. Isso não depende de mim nem de você. Isso simplesmente está na agenda de Deus. Isso não é condicional. Se você acreditar que Jesus vai voltar, Ele vai voltar. Se você não acreditar, Ele vai voltar do mesmo jeito. Se você estiver preparado para a volta de Jesus, Ele vai voltar. Se você não estiver preparado, Ele vai voltar do mesmo jeito. Agora, naquele grande dia, haverá dois rebanhos. O próprio Jesus explica isso. Os salvos e os perdidos. Eu quero terminar minhas considerações fazendo uma pergunta para você. De que lado você quer estar? Não é uma questão somente de preferência. É uma questão de decisão. É uma questão de agir em função dessa decisão. De que lado você quer estar? Lembre-se, um dia Deus vai se levantar. Jesus vai voltar. Isso será algo extraordinário, será estrondoso, será grandioso. De que lado você vai estar? Deus vai se levantar. Deus vai se levantar. Obrigado.